A gente começa o seu jornal falando sobre uma vitória. É que os professores estaduais de São Paulo conseguiram suspender, mais uma vez, a tramitação da reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória. A reportagem é de Daiane Ponte. As duas propostas de reforma da Previdência que tramitam na Assembleia dos Deputados foram suspensas pela segunda vez pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A proposta foi muito criticada pelos servidores por reduzir direitos e incluir uma série de medidas que alteram a estrutura do funcionalismo público. Por isso, o Sindicato dos Professores Estaduais entrou com o mandado de segurança contra a reforma. Nós da POSP estamos fazendo todos os esforços para combater essa reforma que na verdade é a destruição da aposentadoria no estado de São Paulo. Nós encontramos alguns submarinos, alguns temas que nada têm a ver com a Previdência. Nós identificamos lá pelo menos três assuntos que não dizem respeito à reforma da Previdência. Um diz respeito à situação dos professores readaptados. Outro trata da questão de transformar pagamento de professores em subsídios, mas acontece que os professores são ingressos para o concurso público. E um terceiro elemento que nos chamou atenção também é que eles querem alterar através dessa PEC o artigo 133 da Constituição que trata da incorporação de décimos no salário do funcionalismo. Além dos professores estaduais, trabalhadores da saúde também se posicionaram contra a proposta. Eles questionam diversos pontos da reforma, como o aumento da idade mínima para se aposentar e a alíquota de contribuição previdenciária, que deve passar de 11% para 14%. Nós vivemos assim, uma situação de precariedade total. Não temos condições de trabalho, 20 anos sem nenhum concurso público. As pessoas estão mais de 30 anos trabalhando, envelhecidas, trabalhando doente, doente, cuidando de doente. Ainda não vai ter nenhum direito de se aposentar dignamente. Vai ter que trabalhar mais para se aposentar, vai ter que pagar mais para a previdência e vai se aposentar com menos por conta dos redutores de vencimentos que estão previstos não só para os que vão se aposentar, mas também aqueles que estão atuando no sistema hoje que são as regras de transição também extremamente perversas para o conjunto todo do funcionalismo. O Supremo Tribunal Federal deve analisar o processo após o fim do recesso, que termina na próxima semana. Mas ainda assim, sindicatos devem manter a pressão tanto na justiça quanto nas ruas. No dia 4 agora de fevereiro nós vamos ter uma grande assembleia na própria Assembleia Legislativa, na Alesp, porque é lá que é o palco dessa batalha, porque é lá que está tramitando a PEC. E essa pressão política também vem se somar ao conjunto de ações que a PESP vem desenvolvendo para barrar a reforma da previdência. Recursos tem. O que falta mesmo é a administração pública de fato. Que infelizmente eles preferem privatizar e tirar das suas responsabilidades do que pegar e fazer uma boa administração. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.